Os áreas que diz que sua casa andou Na linchada do inferno que me atrai Do século do castelo me desperdicou A pena ter por lá O caminho de ar que eu sou Eu não quero mais dormir Eu não quero mais dormir Eu não quero mais dormir Na linchada do inferno que me explica A minha pensa se me anunciou A pena ter por lá E se você puder me olhar Se você quiser me achar E se você trouxer o seu lar Eu vou cuidar, eu cuidarei dele Eu vou cuidar, eu cuidarei dele Eu vou cuidar, eu cuidarei do seu lar Amém. 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 Amém.